Depois de quase ter sido devorada pelo lobo mau, a Chapeuzinho, aquela da história de Chapeuzinho Vermelho, resolveu tirar férias. Ela convidou sua família para dar uma volta e o primeiro ponto de partida foi a cidade de Salvador. Afinal, eles tinham aprendido um pouco do português num congresso desses de histórias infantis com os personagens de Monteiro Lobato. Mas nessa história também tinha um tal de Dom Lobão. Dom Lobão era primo daquele tal lobo que quis devorar a menina. Ele também tinha aprendido um pouco do português, mas com os vilões da história de Monteiro Lobato. Então, ele resolveu seguir a menina. Ele se enfurnou numa mala e também foi para o destino que a menina estava indo, a cidade de Salvador. Ah, e chegaram em Salvador, terra da felicidade, do carnaval, do axé music e terra de tantas comidas gostosas. Pense, Chapeuzinho, sua avó e sua mãe ficaram tão felizes e foram se hospedar em um hotel. Lá na Praia da Barra, é uma praia muito bonita e é cheia de hotel bonito, lugar bonito, se hospedaram em hotel. Já o lobo, ele não tinha dinheiro para pagar um hotel, né? Foi se hospedar lá pela praia, no meio da areia, dos coqueiros e ficava espiando mais três, ó, espiando, espiando. Bom, enquanto a mãe da menina e a vovozinha dela descansavam, ela resolveu dar uma volta. Ela resolveu conhecer a cidade. E o primeiro lugar que ela quis conhecer foi um lugar chamado Pelourinho. Ela pegou um ônibus em direção a esse lugar e o lobo, como ele era muito esperto, não deu bobeira. Ele também pegou o mesmo ônibus. Quando chegou lá no Pelourinho, a menina ficou tão, mas tão encantada com aquele lugar. Um lugar cheio de história, de beleza, cheio de casinhas coloridas lá no meio das ladeiras que subia e descia. E entre essas casinhas coloridas, tinha também igrejas, museus, casarões lendários. Nossa, era tanta coisa bonita. E tinham negros e brancos que subiam e desciam pelas ladeiras daquele lugar tão encantador. Tinha também vendedores ambulantes vendendo as benfeitorias da tão sonhada terra do Pelourinho que Chapeuzinho queria conhecer. O lobo, como era muito esperto, ele foi seguindo também por onde a menina passava. A menina passou por um lugar, um lugar muito famoso, chamado da Casa de Jorge Amado. E aí, de repente, lá no meio do caminho, o lobo tropeçou. Ele deu um escorregão, mas ele conseguiu se disfarçar. Afinal, ele era muito esperto. E a menina nem percebeu que esse tal de Dom Lobão estava perseguindo ela. Foi aí que ele resolveu criar um disfarce. Ele arranjou uma peruca de tranças, um boné colorido e uma blusa bem carnavalesca para ficar disfarçado e a menina não perceber que ele estava perseguindo ela. Eles foram caminhando, né? A Chapeuzinho foi caminhando mais um pouquinho e de repente ela encontrou uma roda de capoeira. Nossa, ela ficou encantada. Subiu em um desses casarões coloridos e de lá de cima ficou observando aquele gingado, aquela roda bonita de capoeira. Tinha um capoeirista lá chamado Zé Capoeira. Eita, era muito talentoso, fazia as gingas muito boas, bonitas, mas o que ele tinha de talentoso, ele tinha de esperto. Porque Zé Capoeira percebeu que o lobo, o lobo mesmo, aquele lobo que não vale nada, estava seguindo aquela menina, Chapeuzinho. Ele ficou, nossa, esse brother deve estar armando alguma. Eu vou seguir ele para ver o que ele quer aprontar. Enquanto o lobo seguia a Chapeuzinho, Zé Capoeira seguia o lobo. De repente, ela viu uma baiana vendendo acarajé. Ah, você sabe o que é acarajé? Não sabe não? Nunca provou acarajé não? Está na hora de provar. O acarajé é uma iguaria da nossa comida baiana. Uma delícia. Chapeuzinho não aguentou quando viu, falou, olha baiana, eu quero um com vatapá, caruru. Um igual a esse que eu estou comendo. Olha, olha que belezura. Chapeuzinho pediu um bem assim. E o lobo continuou a segui-la. Zé Capoeira lá atrás. Ih, eu estou olhando que esse brother está olhando para aquela menina, com uma cara de fome, faminto. Eu vou é pregar uma nele. Zé Capoeira foi e falou, olha baiana, me veja um acarajé aí, um bem apimentado para eu dar para aquele brother. A baiana preparou um acarajé, botou tudo, vatapá, caruru, camarão e bastante pimenta, igual o Zé Capoeira pediu. Aí o Zé Capoeira foi até o lobo, olha, eu estou vendo que você está com uma cara de fome. Quer comer um acarajé? O lobo pegou e falou, é, eu quero. Zé Capoeira deu aquele bolinho de acarajé cheio de pimenta. O lobo comeu em uma bocada só e, pense, ficou vermelho, saiu ardendo pelo pelourinho e procurou uma fonte de água e achou. E bebeu a fonte de água quase toda, de tanta sede que deu com aquele bolinho, queimando, queimando e bebendo água da fonte, bebendo água da fonte. E aí, bebeu a água, passou e continuou seguindo o Chapeuzinho. A menina foi caminhando mais um pouquinho e lá adiante houve um barulho. Era um batuque e tinha uma aglomeração de pessoas. Era um batuque da banda de dá. Eita, parecia carnaval. Ao som da banda de dá, Chapeuzinho aproveitava aquela folia e ia subir na ladeira. E atrás dela ia o lobo disfarçado, olhando, olhando. E atrás do lobo, Zé Capoeira, só de olho no que o lobo ia aprontar. Chapeuzinho, de repente, tomou um susto, porque o seu corpo caiu. Ela foi e pegou de volta. Quando ela olhou pra trás, adivinha quem tava sem o disfarce? O lobo. É, o disfarce do lobo tinha saído e ele não tinha percebido. Quando o Chapeuzinho viu que era o irmão do lobo mau, ela deu um grito em francês e falou bem assim, Socorro! Socorro! Pense! Naquela hora, foi um barulho, um marerê no pelourinho. E o lobo correu. Mas aí o Zé Capoeira correu atrás dele e conseguiu pegar o lobo. Quando ele tava segurando o lobo e ia dar um golpe de capoeira nele, Chapeuzinho pegou e falou, Olha, deixe que eu resolvo. Eu já sei como resolver o que esse lobo está querendo. Então, Chapeuzinho levou Dom Lobão para um restaurante que podia comer de tudo, pagando apenas uma vez. E ela foi logo dizendo pra ele, Você não tá com fome? Não fica aí querendo me devorar? Por que ao invés disso você não experimenta essas comidas deliciosas? É, é tão gostosa que eu tenho certeza que se você experimentar, não vai mais querer ficar por aí devorando criancinha. Bem, o lobo não tinha outra alternativa, né? Afinal, ele estava encurralado. Então, ele resolveu aceitar. Ele sentou-se lá na mesa e começou a pedir as comidas que ele tava lá vendo. Ele pediu uma muqueca de camarão, uma muqueca de peixe, pediu xinxin de galinha, caruru, vatapaco. O lobo já estava com a barriga desse tamanho, enorme, mas estava muito satisfeito. Foi aí que então ele resolveu pedir desculpas, a Chapeuzinho. Ele disse, é verdade, puxa, se eu soubesse que essas comidas eram tão gostosas, eu não tinha ficado perseguindo você, né? E aí surgiu uma ideia. Zé Capoeira disse assim pra ele, então por que você não vai refletir um pouquinho sobre todas as maldades que você já fez? Vai pensar, vai se arrepender de tudo, né? Vai pra um lugar tranquilo. E não é que Dom Lobão aceitou? Pois é, Dom Lobão pegou um ônibus e foi parar na praia de Itapuã. Depois daquele baita susto que a Chapeuzinho tomou, ela agradeceu a Zé Capoeira pela ajuda que ele lhe deu e lembrou-se que já estava muito tarde, afinal a mãe e a vovó já deveriam estar preocupadas com ela. Ela se despediu dele e fez o caminho de volta pro hotel. No caminho ela viu uma lojinha que tinha uns quitudes baianos. Ela pegou uma cestinha, arrumou com esses quitudes pra levar pra sua mãe e a vovózinha. E pelo caminho, ao som da banda de dar, ela foi cantando mais ou menos assim. Pelo, pelo, agora eu vou bem sozinha Levando os quitudes para a vovózinha Vai em Itapuã, ficou um dologão E agora é todo infeliz de montão Música Música Legenda por Sônia Ruberti